Um industrial, pretendendo ampliar as instalações de sua empresa, solicita R$ 200 mil emprestados a um banco, que entrega a quantia anual. Sabe-se que os juros serão pagos anualmente à taxa de 10% ao ano e que o capital será amortizado em quatro parcelas anuais pelo sistema de amortização constante, que é o SAC. O valor da terceira prestação deverá ser de quanto? Então vamos lá. A gente tem que montar essa nossa tabela de sistema de amortização constante. E para montar essa tabela, a gente tem algumas colunas que são muito importantes da gente saber. A gente tem a parcela. Isso aqui por Excel, montando por Excel é muito rápido, muito simples. A gente tem a coluna da parcela, que seria a parcela que eu vou estar pagando. A gente tem aí o valor da amortização. Amortização, para quem não sabe, é o valor que vai retirando da minha dívida. Então se eu tenho R$ 200 mil, aí eu retiro R$ 10 mil dessa minha dívida, esse R$ 10 mil seria a amortização. Enquanto aí a minha dívida vai diminuindo a cada mês ou a cada ano, né? Que nesse caso aí desse problema é a cada ano. A gente tem os juros, que é a quantia aí, o valor que eu vou pagar por juros por mês. Lógico, eu sempre vou pagar juros. A gente tem aí o valor da parcela. Que é o valor que eu vou pagar por mês, o valor real da minha parcela. É o valor que eu vou pagar nesse problema todo ano. E a gente tem aí o valor da minha dívida, né? Quanto que eu estou devendo em cada ano, nesse caso, né? Que aí a gente chama de saldo devedor. Quando a gente está trabalhando com a matemática financeira, a gente tem aí essas colunas aí que são importantes, tá? Então, eu vou fazer aqui algumas linhas, lógico, né? Para a gente poder montar a nossa tabela. Então, eu vou fazer aqui umas linhas rapidinho aqui, tá? Eu vou precisar... Como eu vou amortizar aí por... Durante quatro anos, eu vou fazer aqui cinco linhas, tá? E aí eu já vou falar por quê. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Vamos lá. Então, tá bom. É o que ele está falando aí, né? Ele está falando que ele vai pegar emprestado 200 mil reais, tá? E ele vai pagar em quatro parcelas, tá? Se ele vai pagar em quatro parcelas, ele vai diminuir as amortizações nesse sistema de amortização constante. O próprio nome já diz. Todas as amortizações vão ser com o mesmo valor, tá? E como ele vai pagar em quatro parcelas, é só eu pegar aí os 200 mil, dividir por quatro. A gente já sabe aí que o valor da amortização, ou seja, o valor em que o meu saldo devedor vai sempre diminuindo, vai ser sempre de 50 mil. Então, a cada ano, nesse caso aí, que é em ano, ele vai pagar 50 mil da sua dívida. Então, vai diminuindo sempre 50 mil, tá certo? Então, vamos lá. Sabendo isso, a gente já consegue começar a montar a nossa tabela, tá? Então, a minha tabela vai começar pela parcela número zero, ou seja, na hora que ele começa a fazer a sua dívida, e depois ele vai pagar em quatro parcelas. Então, tem que ter aqui do 1 ao 4. No início, ou seja, na hora que ele pega o dinheiro emprestado, ele está devendo o total, que é de 200 mil, certo? Como a gente acabou de ver que cada valor da parcela, da parcela não, né? Cada valor da amortização é de 50 mil. Então, a cada ano, a amortização da dívida dele é de 50 mil. Então, já posso até botar aqui 50 mil, porque ele é no saque, essas amortizações são constantes, são todas iguais. E aí, ele diz aí o seguinte, ó. Ele vai pagar uns juros de 10% ao ano, tá? E aí, agora que começa a montagem real aí da nossa tabela. Então, se ele vai pagar 10% aí de juros todo ano, quando ele está com 200 mil em dívida, né? Que foi o início aí da dívida, né? Quando ele foi lá e fez aí o empréstimo, né? Os 200 mil, eu tenho que calcular quanto que ele vai pagar de juros, 10% em cima desses 200 mil. Então, aqui, ó, 10% de 200 mil é tranquilo de fazer de cabeça também, né? É só andar uma casa com a vírgula. Então, aqui vai ser 20 mil, né? 10% é só andar uma casa com a vírgula. Então, aqui, ele vai pagar no primeiro mês, né? Na primeira parcela, 20 mil de juros, certo? Então, o valor que ele vai pagar de verdade ali para o banco vai ser o que vai amortizar, 50 mil, mais os juros, que é de 20 mil. Então, o valor da primeira parcela dele vai ser de 70 mil reais, tá? É claro, né? Que na vida real, né? Tem alguns outros juros, enfim, que vai entrando aí no cálculo da parcela, tá? Mas, basicamente, o que ele informou para a gente é assim que a gente vai fazer, certo? Amortização mais juros vai ser igual ao valor da parcela. Então, no final da primeira parcela, se ele pagou 50 mil para a dívida, ele não está mais devendo 200 mil. Agora, ele está devendo 150 mil, tá certo? E agora, quanto que ele vai pagar de juros? Ele vai pagar 10% em cima de 200 mil? Não, porque agora ele não está devendo mais 200 mil. Ele está devendo 150 mil. Então, ele vai pagar de juros 10% de 150 mil, que é 15 mil, né? Só andar uma casa com a vírgula. Então, na segunda parcela, ele vai pagar 50 mais 15, ou seja, 65 mil. Beleza? E como ele amortizou aí também 50 mil, ele não está devendo mais 150. Ele está devendo 100 mil. Olha só que maravilha, né? Na terceira parcela, como ele já está devendo 100 mil, os juros que ele vai pagar é 10% em cima de 100 mil, que é 10 mil. Ou seja, o valor da parcela dele, 50 mais 10, 60 mil. E o saldo devedor, amortizou 50, está devendo só 50 mil. Está devendo 50 mil, quanto que ele vai pagar de juros na próxima parcela? 10% de 50 mil, que é 5 mil. Só andar uma casa com a vírgula. Então, o valor da parcela, 50 mais 5, 55 mil. E aí, qual é o saldo devedor? Ele pagou mais 50 mil da dívida, e aí sim, ele está livre das suas dívidas. Está certo? Então, é assim que a gente monta a tabela SAC de empréstimos. E aí, qual foi a pergunta dele, na verdade? Ele perguntou aí, a última frase, o valor da terceira prestação deverá ser de quanto? E a terceira prestação? Está aqui, terceira parcela, ele vai pagar 60 mil, que é o valor da parcela, que é a amortização, mais os juros. E 60 mil é a letra A de aritmética.